Oi Hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, tô comendo água Chega galera, venha pra cá Hoje eu tô de folga, tô comendo água Pede o campar e tudo no topar Olha que hoje eu tô de folga, tô comendo água Chega galera, venha pra cá Hoje eu tô de folga, tô comendo água Pede a cerveja, tudo no topar Tem chuva, tem lama, se tem friseiro, tem poeira E a galera cai na brincadeira Não gosto de confusão, eu gosto é de zoar Eu quero ver assim, ó Se tem chuva, tem lama, tem friseiro, tem zoeira E a galera cai na brincadeira Não gosto de confusão Meu amigo de ira, cê vem cá Tá de folga Hoje eu tô de folga, tô comendo água Chega galera, venha pra cá Hoje eu tô de folga, tô comendo água Pede o campar e tudo no topar Hoje eu tô de folga, eu tô comendo água Chega, galera, venha pra cá Hoje eu tô de folga, eu tô comendo água Pede o campanho Americano, o chagrado E o doi maluco diz que tá de fogo O nome do Bacurau, tomando campanho Alô, Bacurau, C do avião Cadê o C do avião? Hoje eu tô de folga, eu tô comendo água Chega, galera, venha pra cá Hoje eu tô de folga, eu tô comendo água Pede o campanho, o chagrado E o doi maluco diz que tá de fogo Olha aqui, hoje eu tô de folga, eu tô comendo água Chega, galera, venha pra cá Hoje eu tô de folga, eu tô comendo água Meu amigo Renan tá aí hoje, ó Mais um E a galera cai na brincadeira Tem chuva, tem lama Tem friseiro, tem zoeira E a galera cai na brincadeira Não gosto de confusão, eu gosto é de brincar E vem, quero ouvir todo mundo assim Hoje eu tô de folga, eu tô comendo Chega, galera, venha pra cá Hoje eu tô de folga, eu tô comendo água Pede o campanho, o chagrado E o doi maluco diz que tá de fogo Olha aqui, hoje eu tô de folga, eu tô comendo água Chega, galera, venha pra cá Hoje eu tô de folga, eu tô comendo água Pede o campanho, o chagrado E o doi maluco diz que tá de fogo Eu tô comendo água Chega, galera, venha pra cá Hoje eu tô de folga, eu tô comendo água Todo mundo já aprendeu? Vai! Hoje eu tô de folga, eu tô comendo água Chega, galera, venha pra cá Hoje eu tô de folga, eu tô comendo água E a vaquera tá chegando